O Pátio, nessa junção de três, vira uma dupla de três que canta sozinho. O Pátio é óbvio, eu sinto isso, do fundo do meu coração, que toda hora o cara é requisitado como técnico. O cara é um dos melhores atletas do país, caralho. É um dos maiores caras do Brasil, entende? Eu acho que, na minha cabeça, funciona assim. Eu já tô me sentindo uma merda porque não tô conseguindo treinar do jeito que eu preciso. Levantei hoje com dor, falei, puta que pariu, eu tenho que bloquear isso. Como é que eu bloqueio? Treinador com o maior cara do país. Agora, eu vou treinar com o melhor treinador do país. Aí, né, eu acho que seria legal se ele participasse do treino, mas dividíssemos em dois e ficássemos em duas máquinas, fazendo uma supersérie. Vocês não acabam com a minha raça tão... Tem um convênio com a Medicar? Acho que tem, é, nós temos um convênio com a Medicar. Eu acho que você tá negando pro treinante. Não, vim se morrar. Tá bonito aí, né? Começou. É, morrar de louco, mas na verdade, tu não quer... Tu tá com medo de treinar com o Pacho, né? Fala a verdade. Eu digo que eu falo isso, mas agora eu vou falar. Pra quem treinou com o Big Remy, nenhum homem me foi medo mais. Ah, é verdade. Eu vi um jornal de 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 jornal. Eu treino sozinho direto, agora eu tô treinando com o melhor amigo. Agora eu tô com os caras melhores do Brasil e eu não vou treinar. Pode. Eu não tenho tempo, eu tenho 51, cara. Eu vou fazer 51 daqui a pouco, não posso, não tenho tempo pra perder. Eu tenho que treinar com seis de qualquer maneira, então foda-se que eu dormi com a dor. Bora morrer. E o Pacho, ele fica sempre no tesão, cara. Eu sinto isso. É difícil explicar. Tô falando a verdade ou tô falando uma bobagem? Não, tá falando a verdade. Mas hoje... Eu não vim preparado pra isso. Eu disse ou não disse? Conseguiu. Conseguiu. Eu cheguei aqui pra treinar, vocês estão aqui pra treinar a perna agora. Mas você disse que tomou o pré-treino pra treinar a gente. Olha a má intenção do cara. O cara tomou o pré-treino pra treinar a gente. Porque você vai foder nós. Pra quem tinha dito que não ia treinar, vocês sabem. A galera hoje vai posar, hein? Mas eu vou me lembrar o seguinte. É, aqui na frente... Eu vou contar, vou contar. Eu uso o shortinho mexerica. Ele divide os gomo atrás. E na frente é... É um Dropskids e dois Bubalu. É o meu jeito. A roupa de ombro tava terrível. Você é louco. Fiquei um minúsculo dos caras com aquela roupa medonha. Que me deram, me deram uma calcinha forçária. Nessas pernas funciona, não as minhas. Olha lá, olha o tamanho que fica aquilo. Eu coloquei, sumi. Aí todo mundo dá aqui, assim, um velho minúsculo no meio. Bom, vamos lá. Então o pato vai ou não vai? Bom, bom. Bom, hoje eu não... A dieta tá com pouca comida. Hoje é meu dia de descanso e amanhã eu tenho um treino pra fazer. Tá. Como se ninguém aqui tivesse um treino pra fazer amanhã, né? Eu não vou treinar perna hoje e amanhã é um treino de dorsal. Mas hoje é treino de perna, Silvio. Não, hoje não é meu treino. Meu treino foi terça-feira. Tá bem. E assim, eu tenho uma série de lesão e eu sei que eu já me empolguei muitas vezes. Não, mas aí você tem eu quando me puxando falar. E foi ali que eu me machuquei, que eu roubei coisa. Então hoje não é o dia de eu treinar. Tá. Hoje não é o dia de eu treinar. Não, não entendo. Porque você faz mais três, então. Aí, ó. Aí foi churro. Não tem computação, né, velho? Bom, eu vou treinar com qualquer um. O que você vai fazer? A gente faz junto. Meu mestre, ele desapontou totalmente o fracasso. Tá aposentado, né? Tá aposentado. Tem que botar em preto e branco ele no vídeo. Colorido não é mais. É a última dos piados e vamos botar uma pilha neles. Meu Deus. Vamos fazer. Um mais. Pum. Vou tirar mais dois. Mais dois. Mais dois. Vamos. Bora. Vamos. Vai. Vamos. Estou com você. Vai. Vai em cima. Pua mais rápido. Tchau. Tem três. Lá embaixo. Lá embaixo. Esplodiu. Lá embaixo. Esplodiu. Mais um. Bora. Vai, 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 vai. Vamos. Vamos. Pacho, falta mais ainda aqui. O cara tá caído, pô. O Diário foi a risada dos caras. Estão filmando. Ele caiu. Porra, Jesus. A gente perdeu a queda. Tinha que ter visto a queda. É de verdade. Estou muito feliz. De verdade. Muito feliz. Por dentro. Estou preocupado. Eu não sei o andamento da minha caída pra frente. Mas pode ser um trandês que me joga pra cima. Então, obrigado a vocês. Senhor, o Senhor esteja conosco. Nenhuma lesão, nem um acidente, nem um acidente. Nada de ruim vai nos acontecer. Porque nós somos campeãs da nossa vida. E nós vamos sair daqui mais vencedor do que nós chegamos. Esteja conosco. O nosso canal é o nosso canal. O nosso canal é bem progressivo. Vamos sentindo como estão os meninos. A gente tem o LED aqui pra poder explorar bem. Todos vão conseguir fazer bem. E o extensor também. O rack. Eu vou ter uma alimentação hamburgueira. O olho é muito grande. E ele mal cabe no rack. Então, geralmente, ele não consegue fazer. Ele vai fazendo. E ele se senta em comum com o lombar e tal. Então, eu vou ter que testar isso ainda. E daí tem a opção do agacho. No nível, no eslito. Só que ali o sardinha não consegue tentar com o problema na lombar. Então, eu vou ter que esgotar tudo que é princípio que der aqui no leg. Depois, eu vou adaptar o rack. Ver como que dá pra gente se virar. E daí, eu vou arrancar o couro deles no que sobrar nas condições. E aí, eu vou começar a brincadeira. Bom, eu poderia fazer um treino com essa sardinha sem o ponto zero, né? Que eu gosto tanto. Então, Mastrão. 5, 4, 3, 2, com 2. 5, 4, 3, 2, 2, 1, volta. Mais busas. Vem. Pause. Fica. Fica. Arrasta. Vamos. Segura. Segura. Vai. Já volto. Vai. 3, 10. Pause. Pause. Vai. Vai. Vamos. Mais. Mais. 5, 10. Bora. Vamos. 3. Vamos. Fácil. Mais ainda. Mais. 2. 2. 2. Vai. Vamos. 3. 2. Tá absurdo de forte. Com essa carga, com essa técnica, eu incluí umas parciais no ponto zero ali. O que você achou? Achei maravilhoso. A repetição parcial que o Dorian já falava, ele nem imaginava a gente fazendo o limite máximo de exaustão. Você aqui, esse crânio aqui. Fica. Fica. Cinco dessas ainda. Vamos, monstro. Vamos. Bora. Você tem 11 semanas, hein? Arrasta. Já desce. Parou. Agora sem parar, sem pausa. Bora, 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 bora. Aqui. Cinco aqui na minha mão. Um. Aqui, monstro. Dois. Boa, William. Boa. Vamos. Boa, tá fácil. Boa. Vamos. Bora, bora, bora. Mais. Bora. Ixi. Tá brincando com o peso. Cheia. Mais cinco, então. Tô. Tô nem graça, mestre. Os caras estão muito botantes. Vamos lá, sardinha, porra. Bola, mestre. Um, dois, três, quatro, arrasta. Cinco, quatro, três, dois, cinco. Bora, mais três, dois, três. Bora, sardinha. Mais três, dois. Arrasta. Isso. Mais dois desses. Mais dois desses. Segura. Segura. Arrasta. Mais uma dessas. Mais uma dessas. Vamos, vamos, vamos. Segura. Segura. Bora, mestre. Isso. Pausa. Quero ver arranque. Pausa. Pausa, pausa. Isso. Bora. Pausa, pausa. Ixi. Boa. Tenta essa, mestre. Vamos. Bora. Bora. Para. Vai. Dois desses. Vamos. Pausa, pausa. Ixi. Boa. Vamos lá. Bora. Bora. Ixi. Direto agora. Direto. Vamos, direto. Vamos, vamos. Vamos, tá acabando. Bem foda. Bem foda. Vamos. Vai, vai. Bora, 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 vai. Sem parar, sem parar. Quatro dessas, mestre. Quatro, quatro. Um. Vamos. Dois. Vamos. Bora, bora, bora. Mais dois. Mais dois. E a parcial daí. Parcial pra gente. Cinco parcial. Cinco parcial. Vamos. Cinco. Quatro. Quatro. Vamos. Três. Ixi. Ixi. Vamos lá. Coração, fadiga. Lanta sua perna. Tá ficando leve, mas cara, vai faltar peso aqui. Todo mundo foi em base de 30 repetições. Com técnica, lento e peso. Foda. Vamos, Bessler. Vamos, João. Você é a nossa inspiração. Vamos. Segura. Muito lento. Oh, Deus. Bora. Vamos, bora. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos, bota. Três rápidas. Oh, Deus. Vamos. Vem. Lá embaixo. Vamos. Certo. Última lenta mesmo. Última lenta. Vamos, vamos. Você consegue. Lento. Segura. Segura. Vai. Lento. 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 Vamos. Três rápidas pra acabar. Não. Bora. 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 Três rápidas. É pra acabar. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Puma. Boa. Boa. Isso aí. Me ajuda a inspirar. Isso aí. Me ajuda a inspirar. É. Isso aí. Isso aí. Tá cá. Isso aí. Sai, vem cá. Não te tchau a durek, né? Vem, aí, hein? A sobe, subindo com o praia Então a sensação é que não entra o ar Uma merda Eu tenho um plano que faz disso Aqui a sarda Gente bem boa Pessoal Pra vocês ficarem cientes Não faz uma semana que o sardinho operou a coluna Fez Botou o pino ou sardinha? Com quatro parafusos recentes Tá treinando com nós Então a gente tem que fazer O dobro do que? O dobro O dobro O dobro O dobro Vai! Vamos, monstro! Vamos! Cinco movimentos! Bora! Vamos, vamos! Um! Vamos! Dois! Dois! Só três! Só três! Vamos! Bora! Baixa! Respira! Respira! Não deixa nada aqui! Agora! Vai! Vai embaixo! Vai! Ei, Jorge! Não deixa nada aqui! Um! Vamos! Vai! Vai! Vamos! Jorge! Ele é! Acabou! Eu juro por isso! Eu juro por isso! Eu juro por isso! Dois! Um! Vai! Vamos! Vamos! Três! Dois! Vai! Vai! Vai junto! Vai! Vamos! 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 Um! Dois! Dois! Três! Vamos! Vai junto! Vai junto! Vai! 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 Finalizamos o primeiro exercício, hein? Vamos! É do prazer do postreiro agora, vamo! Aquela dor gostosa, vai! Joga toda a alma lá naquele quadrinho, vai! Faz ele explodir, vamo! Show, vamo! Isso! Vamo! 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 O Willian não vai conseguir descer legal, vai sentir a lombar, vai tentar sair. Então eu vou deixar o Marcelo, o Sardinha aqui, e vou lá pro Smith com ele. E o Christian vai ter que ficar pra lá e pra cá, hein? Vira a nossa câmera aí. Vamo! Vai só um pouquinho mais! Futa o movimento! Futa o movimento! Vai! Desceu! Vamo! Tem que dar mais uma? Vamo fazer! Bateu, subiu! Isso aí! Vamo com você! Bateu, subiu! Outra dessa! Bateu, subiu! Abaixo! Chato! Vai! Duas! Vamo! E o chefe! Vai! Vai! Boa! Boa! Fua! Bateu! Vai! Boa! Bateu! Gatou! Três! Vamos, Messi! Já vem! Vamos! Dois! 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 Lá embaixo! Vamos! Boa! Vai começar agora! Vamos! Desceu! Mais uma! Mais uma! A última! E ajei! Aí! Agora tu ajuda! Vamos! Lá embaixo! Vamos! Vamos! Esse é o caminho! Vamos! Quatro movimentos! Lá embaixo! Bora! Não deixo nada aqui! Vamos! Quatro! Lá embaixo! Isso! Vamos! Vai! Quatro! Lá embaixo! Sobe! 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 Desce mais um pouco! Desce! Não tem medo! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Ó, Deus! Pra acabar! Vamos! Acelera! Vai! Não deixa nada aqui! Três pra acabar! Dois! Dois! Vamos! Mais um! Mais um! Dois! Dois! Mais uma! Lá embaixo! Lá embaixo! Tô aqui! Vai! Isso! Boa! 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 Vai! Vai! Bora! Fácil! Mais! Não para! Vamos! Adéu! Adéu! Quatro! Vamos! Dois! 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 Vai! Vais! Dois! Vai! Fechar o extensor. Só que três exercícios, tá bom não? Acho que dois, né? Que bicho! Que merda! Passa o quadril! Um, dois... Paxa é louco! Dois... Segura! Vem! Dois! Segura! Três! Segura! Segura! Três! Segura! Não deixe! Puta! Paxa é louco! Vai lá em cima! Travou! Boa! Isso! Quatro! Lá em cima! Boa! Dois! Lá em cima! Mais detalhe! Mais um! Boa! Quatro desce! Vamos! Vem! Bora! 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 Vai! Mais um! Bora! Mais um! Vai! Vem! Mais um! Vamos! Vai! 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 Grande! 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 Vai! Uh! Tô sentindo energia! Vou começar tudo de novo! Caralho! Caralho! Vamos fazer mais uma seis! Bora! Então vai! Então vai! Então vai! Bora! Vem! 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 Bora bater! Bateu o pré-treino! Aqui é pressão! É energia! É pressão! Vem! Ó! Se inscreve no nosso canal! Se você não se inscrever! Já sabe! Tinha nem o que falar! Já encerra aqui! É começo! Mestre! Nós não vamos carregar você no colo! Nós não estamos muito apropriados para tudo isso! Mas o que nós precisamos falar é o seguinte! Atletas que estão acostumados com pega É muito, muito difícil De você fazer Uma descoberta durante a série Do que é o limite dele E o que é o limite infinito dele Lá pra dentro Ele tem uma capacidade de descobrir Que o nosso limite vai bem acima Qualquer hora que ele coloca o dedo Ele faz com que você acredite Aí ele vai por etapas Com gatilho mental Isso é o tipo de preparador Que nasceu pra fazer campeão Cada treino com ele, eu me sinto campeão Mesmo com todos os empecilhos Então é isso, obrigado Pátio Obrigado Não adiantava eu ter o gatilho Ter o feeling Se eu não tivesse os caras dispostos a fazer isso aqui É uma honra estar nesse time É uma honra vestir essa camisa Valeu gente, obrigado Gostou, deixa o like, compartilha E siga, deixa os comentários positivos A gente faz tudo com muito amor e carinho Por vocês E aí A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho A gente faz tudo com muito amor e carinho